O Parque de Olaria será formado por cinco lagos. O primeiro já está praticamente concluído. Nesse primeiro lago nós teremos aí o prazo até o final do ano para que a gente possa já enchê-lo. O segundo lago no início de 2018, vamos também trabalhar com essa possibilidade. E eu acredito que pelo menos o terceiro e o quarto até o final do nosso mandato. E vamos deixar já preparado para o quinto lago o início do projeto para a próxima gestão. O projeto inclui ainda o paisagismo e espaços para a prática esportiva. No paisagismo nós teremos também as pistas de caminhada, também as estruturas de esportes, canchas esportivas, de lazer, também aparelhos de ginástica. Tudo isso compreende no paisagismo do grande primeiro lago. De acordo com o prefeito Marcelo Rangel, o complexo de lagos e áreas de lazer deve mudar completamente o perfil da região e até mesmo da cidade. Um complexo que realmente vai trazer uma mudança de concepção para a nossa cidade muito grande, de valorização de Ponta Grossa. Nós não temos nenhuma estrutura parecida com essa e com isso a gente vai ter realmente valorização imobiliária e crescimento, desenvolvimento e bem-estar da população. Outro benefício é a prevenção das enchentes. O lago também tem essa função de contenção das enchentes. Algumas pessoas me perguntaram, mas e daí, vai transbordar o lago? Não, porque já existem as comportas, os vertedouros, justamente para você regular a vazão desta água. Mas isso acaba sendo muito positivo para que a gente possa ter contenção e prevenção a enchentes naquela região. No total, os investimentos podem passar dos 20 milhões de reais. Um custo alto, mas com retorno garantido. O investimento é realmente alto. Nós tivemos uma responsabilidade muito grande em assumir esse projeto para a população, porque no início me parecia ser até praticamente impossível, porque passaria dos 20 e poderia chegar até 30 milhões. Já ultrapassamos em torno de 14 milhões, mas é uma obra que fica para a posteridade, porque contempla as famílias, como eu falei, muda a paisagem do município, muda a história de Ponta Grossa, e eu não tenho dúvida nenhuma de que a população vai aprovar no momento que a gente fizer a primeira inauguração.